Estamos de volta com o Jornal Gerais, o nosso repórter Rafael Bicalho foi até a praça em frente à Santa Casa para ver se serviço de iluminação foi feito. É isso mesmo, Gi Ferreira, nós estamos aqui na Praça Honorato Alves em frente ao Hospital Santa Casa para mostrar a situação aqui do local, como vocês podem perceber, está bem diferente do que nós mostramos há cerca de duas semanas aqui no Jornal Gerais. Nós vamos então relembrar um pouquinho desta reportagem, eu vim aqui no local, realmente uma situação complicada, 17 lâmpadas apagadas e nós mostramos essa situação, vamos relembrar. Nós vamos conhecer um pouquinho de como está a situação aqui na praça que fica em frente ao Hospital Santa Casa. Bom, é a Praça Honorato Alves que foi inaugurada aqui em 1º de julho de 2010 pelo prefeito Luiz Tadeu Leite. Como a gente pode perceber, você aí do outro lado percebe, quem está assistindo essa reportagem, nós não vamos ligar a nossa luz para que vocês tenham aí uma real situação de como está a praça aqui, olha. Nós temos aí uma total escuridão, são diversas lâmpadas apagadas e passar aqui a noite é um completo risco. Bom, e agora nós vamos mostrar aí como que ficou a praça aqui em Honorato Alves após aí essas melhorias e essa intervenção aqui no local. Bom, realmente a situação está bem diferente aqui na praça, está mais iluminada, a gente consegue visualizar aqui todas as pessoas que estão no local, tem uma imagem aí mais acessível para quem passa no local, para quem está aqui na praça, dando aí uma completa segurança. Então realmente é possível observar aí que a situação aqui ficou bem melhor. Nós mostramos na nossa reportagem que eram diversas lâmpadas apagadas, 17 lâmpadas apagadas e a situação está bem diferente aqui. A gente consegue visualizar aqui que todas as lâmpadas foram repostas e a gente consegue visualizar aqui que todas as lâmpadas foram repostas e até esta lâmpada aqui da rua também foi colocada. Vou aproximar aqui para mostrar até essa lâmpada aqui que estava apagada na rua também foi reposta. Então a situação está bem diferente aqui no local, a praça aí ganhou uma humanização. Agora infelizmente o que continua aqui na praça, olha, muito lixo. Infelizmente a gente pode observar aqui que a praça realmente está numa situação complicada. Mas aí já é a conscientização da população que precisa manter esse ambiente mais organizado, mais limpo. Então é importante que as pessoas aí respeitem esses locais públicos. Olha aí, a gente observa várias aí tampas, caixinhas, né? Muito lixo aqui no local que poderia ser jogado aí nas latas de lixo que estão aqui ao redor da praça. A gente observa que tem aí as latas, tem o local para jogar esse lixo, mas infelizmente as pessoas que passam por aqui não têm respeitado aí essa regra. Até para esperar o ônibus está mais seguro aqui no ponto. A gente observa aqui que está mais iluminado. Realmente a praça ganhou aí mais iluminação, mais segurança e mais tranquilidade. Com certeza, afinal de contas, aqui as pessoas têm acesso aí a toda a informação visual, é mais seguro para passar, é mais tranquilo. Então realmente é o trabalho do jornalismo da TV Gerais mostrando aí as demandas na cidade de Montes Claros e cobrando da prefeitura atitudes. Neste caso, mais um caso aí em que nós tivemos uma resposta positiva e as ações foram realizadas aí. Neste caso aqui, Praça Honorato Alves, a prefeitura informou que iria cumprir aí, que iria realizar a troca das 17 lâmpadas aqui no local e isso foi feito. Eu vou conversar agora com o taxista Geraldo Bertolino, que vai falar para a gente primeiro sobre esta boa notícia aqui, iluminação na praça. Infelizmente ficou muito tempo nas escuras, né Geraldo? Nós ficamos mais ou menos na faixa aqui mais de uns dois anos sem luz aqui na praça. É, inclusive essas duas lâmpadas que você está vendo aqui, elas foram, devem ter mais ou menos na faixa de uns quatro a cinco meses que eles colocaram luz aqui. A prefeitura mandou a tal da Izub, elas vieram aqui e fizeram o serviço legal aqui. Agora ficou melhor, mais iluminado? Ficou mais seguro aqui para a gente aqui, entende? Gente, eu espero que daqui para frente continue do mesmo jeito que está aí. Só para te informar, depois de uma reportagem do jornalismo da TV Gerais aqui no local, a situação foi resolvida. Isso é bom, né? Quando a gente mostra a situação da cidade e a providência é tomada. Olha, isso é muito importante aqui para todos nós aqui, porque a gente precisa de segurança aqui. E aqui tem uma segurança boa igual mesmo, tem aquela, essa câmara ali que protege todos nós aqui. E a gente não tinha isso, é muito bom isso aqui. Eu vou conversar agora com outro taxista, o Juarez. Juarez, a situação estava complicada aqui no local. Estava complicada, viu Rafael? Aqui é bem escuro, muito escuro aqui, né? E deu uma melhorada muito grande, colocaram umas lâmpadas bem nítidas aqui, melhorou muito, né? Agora, Rafael, eu achava que, eu tinha uma sugestão aqui relacionada a esse, essa área aqui onde fica, onde poderia ser grama, mas está com dificuldade de grama pegar aqui, né? Falta de chuva, falta de água, sabe assim, né? Nessa época nós estamos vivendo com essa escasse de água. Aqui, aqui, são muitos os turistas que ficam aqui, esparramados por estrada, todo aqui, muita gente, né? E poderia eles fazerem aqui um piso, né? Um piso nessa extensão todinha. Ficaria bem melhor, né? Para a situação que nós estamos vivendo sem água, né? Eu achava ficar bem melhor para as pessoas. Tem tanta mães aqui com crianças, às vezes põe para deitar nos lugares aqui, né? É muito complicado. Esperando atendimento na Santa Casa. Exatamente. Então, eu achava que um piso aqui ficaria melhor. Já que não tem grama, né? Um piso ficaria bem melhor. Mais bancos, talvez. Exato, com mais bancos, né? Ter mais carinho com o pessoal que vem nos visitar, né? Aqui na praça. Então, está a dica aí do taxista Juarez, uma sugestão bem interessante para que esse espaço aqui, que não está nascendo grama, mas, sei aí, feitos mais bancos, né? Colocar o cimento aí, porque aí vai ficar bem interessante também para as pessoas que passam aqui na praça. Uma outra sugestão aqui da nossa reportagem, mais lixeiras aqui no local, embora a gente mostrou aí algumas lixeiras, mas, realmente, o lixo vai se acumulando. Falta esses espaços aí para que os moradores também coloquem o lixo no local adequado. Então, a gente observa poucas lixeiras aqui na Praça Honorato Alves. Então, essa é a nossa reportagem aqui em cima do fato, mostrando aí o antes e o depois da praça, após aí a iluminação e o trabalho da Prefeitura de revitalização aqui do local, que precisa ser complementado. Mas, está aí já uma boa notícia. A praça está bem iluminada, o local está bem mais seguro para as pessoas passarem aqui no local. Rafael Bicalho, para o Jornal Gerais. Daqui a pouco, o Festival Solidário foi realizado com sucesso em Montes Claros.